Beleza, falta só uma de Nurgle pra gente, hein? Kairos, eu falei que ia mandar você pra ajudar lá em... Katai, né? Porque aqui a situação tem que tá bem de boa, mas Katai é um exército que não tá dando conta, não. A gente só precisa tirar e manter o controle de toda aquela região ali perto da muralha, pra ninguém pegar a muralha de volta e a gente vai tá bem, né? Coloca pra você, meu amiguinho, isso aqui pra te dar mais recarga de magia. E pra vocês coloca o grande portão de X-Inch e aumentar a mobilidade. Vamos em direção à última cidade deles lá, eles provavelmente vão pegar aquela ruína ali, não importa. É aquela ruína de sua facção mesmo? Kazagi Kazagi, qual que é o nome dessa cidade que tem que passar pra vocês aqui? Fossas Sibilantes Você vem me prestar como um penitente. Isso me engana. Eu posso ser mercador. O deus sorriso! Ficou fazendo mod para o player, poderia chamar as fendas? Não me engano. Chorreta Nele Ficou fazendo mod para você, porque ele termina de montar o bumbum. Ele vai ter que sair dali. Ficou fazendo mod para as fendas? Ficou fazendo mod para você? Não tem por que me esquecer com ela. Sua will? Para ser honesto, eu prefiro estar raindo. A TRIBE consente. Ok. Squeak, moço. Você tem? Não, eu não posso tentar. Não, eu não posso tentar. Northman, vem! Você é um deus? Você é um deus? Não! A mudança está vindo! Não posso saiba agora? Você vai passar para o teu palco. Não, mas deus? Dois! Não quer não, mesmo queira a empresa. Mano! Eu sou o seu autor O que seria o x3? 3 x maionese ou 3 x lanches? Sem far magia, todo conhecimento pertence ao transformador, e ele toma de volta para si quando quer. Petiço sem far magia, por exemplo, é o Senhor da Transformação. Ok. Último castelo nos céus. Grande dominante! Bem-vindo. Talvez possamos partilhar sobre as souls de quem você representa. Os deuses! Os deuses! Deixe-nos mover! Calma! Estava voltando, né? O cara ali realmente quer ficar parado na cidade. Ele montou um jeito pra ficar parado. Não pegue os meus irmãos. Perde suas souls! Eu quero ser destruído! Qual que é? Aqui ó Campinhos aspirantes, guerreiros do caos, guerreiros do caos de armas grandes Meu outpost tava aqui Antes e tava dando só salteador Então não faz sentido Aí se você olhar a mesma A mesma mecânica Aqui de outpost Por exemplo aqui nessa facção dos escribas Se eu fizer um outpost nessa cidade deles Que tá cheio de coisa de recrutamento Eu consigo recrutar até moedor de almas Se eu quiser Mas aí os caras do caos não conseguem pegar nem guerreiros do caos Não faz sentido Mas enfim né É isso E olha lá Os homens que são meus vassalos Agora eu vou saber se eles vão fazer alguma coisa Agora eu vou saber se eles vão fazer alguma coisa Agora eu vou saber se eles vão fazer alguma coisa Aí eu quebrei o jogo Porque eu tenho que chamar meus menciari vassal É bem impossível Não, deu tudo certo Aliança de defesa com os tongs 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 Quem sabe você me dê os guerreiros do caos que eu quero Aliança de defesa com os tongs Aliança de defesa com os tongs O tempo é mutável! O Miawing já está tomando desgaste ali, né? Eu vou buffar esse cara aqui, a vida de barreira, que eu alcance, para que a gente seja atacado eu preciso lutar aqui. Um nexus de violência nos espera! Três terracotas eu acho que derrubo um projétil. É só isso de forte que eles têm. Vou tentar. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai dar bom. Hum... Meu amigos, magia é essa! Nem começou a batalha, já tomei um raio de metade da vida, Souta d'Aless Souta d'Aless Enquanto não fica no modo atirar à vontade, que eu não penso. Olou, mandaram logo o Derracota aqui. Eu não vou arranjar nada aqui. Nós queremos os olhos! Eu não vou arranjar nada aqui. 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 Nós queremos os olhos! Vamos mandar um grupo de salteadores para bater com as arqueiras deles. Começam a limpar o caminho para a gente. Eu não vou arranjar nada aqui. Sério, eles vai arder! E deixe-os separar! Desceu aqui o consagrado Desceu aqui! Traga-nos, Draconic! Gale-me! Nós somos muitos! Meu Deus, Draconic A gente vai mais acertar o salteador do que a Dandeira. Larga-a! Condimentos! Pelo! Sua vontade... no seu nome! Não, não. Ainda não. Ainda não. Atenção! Atenção! Teos Marodas! Teos Marodas! Teus Marodas! Vocês vêm pra cá Aí pode voltar a tirar à vontade Meus voadores Aqui no fundo tem um lanceiro, não vai dar certo Vou deixar vocês pegando os balão pra mim De jeito seguro, elimina uma unidade chata deles Viva! Viva! Pegue! Aqui, Maldus! Rapidamente! Apenas! Desculpe! Estou dando pra caralho! O que é isso? Beleza! Bom, tudo que deu bom, conseguimos botar os artilhos pra correr E pegar esse balão celeste que ainda tem um terra-cópico que ainda tá vivo aqui com a minha alegria O bichinho é insistente, velho Dá um virar vocês pra cá agora, porque tá vindo a galerinha aí Dessa vez, se vocês estão continuando à vontade, vocês vão morrer de graça Vamos, eu espero que não Agora é o nosso tempo! Você vai? Morre, terra-cópico, pelo amor de Deus E aí, cadê ele? Boa noite, tudo bem? Morre, terra-cópico É a nossa vontade Foi todo o balão Aparentemente, sim Não, 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 não. Não faça isso! Não faça o que eu digo! Atinha aqueles guardas do guarda, os guardas do guarda, olha lá, guardas do dragão celestial Quem está atinhando em você amigo? Você está perdendo vida ainda Tem um balão ali no... bem longe focando em você Não precisa clicar para atacar ele De fato temos que vir aqui com vocês para pegar esse povo da esquerda aqui Deixar os horrores rosas aqui brigando com o soldado Deixar os voadores Não precisa sair daí Acho que é o suficiente para fazer escorrer Vai brigar no melee aí que se não o cara vai mamar ali Acho que o meu herói derreteu, mas paciência O balão é inalcansável ali em cima Está complicado Eu realmente não sei porque a gente vai atacar ele Agora deu a opção Vai ter um arqueiro ali que tem alcance pra acertar a gente Não é melhor não Então aqui esse cara aqui Nós só não deixasse pegar o ponto de volta Quando a gente pega o outro ali Mano esse raio Não sei o que que joga isso aí Não é um relâmpago de uranão, não é possível Ah, esse foi esse Astroman está aqui Ainda falta quantos? 400 A situação se encontra tem esse dramático A gente está pegando ponto A gente vai se depurar de uma magra deles já já É só insistir bastante pra essa galera correr aqui E o canhão deles está se aproximando pra defender o ponto da esquerda ali Depois que a gente tomar Não tem muito o que fazer Tem um alquimista aqui do metal Vamos lá pegar ele Deixa essa galera brigando aqui A gente já derrubou as torres Inclusive está todos os heróis e senhores indo pra cá É verdade Aqui os heróis, aqui os heróis Aqui os heróis Não! Liga-se! Seja os atletas! Isso é o Master de Speed! Meio amigo que você estava lá, hein? Alargaram o canhão e pegaram os arqueiros Lord of Sains, Skywars, Philatar and Philatar, por que eu não consegui atacar esse balão? O bicho está me atirando à vontade ali, não consegui acertar ele Ataca o balão! O balão! Por favor! Ae! Pega o balão, pega o balão! Pegamos o ponto aqui, show! É aqueles arqueiros ali agora Estamos pegando o ponto do meio, vou deixar só um de vocês e o resto vai para 4 Se pegar o ponto do meio as barracas tudo vai cair aqui Tira a armadura do general deles que está aqui brigando O balão está quase caindo, show de bola Falei, é só deixar os voadores vivos que dá uma boa Barrecadas a Deus! Falta só esse ponto aqui 135 eu estou lutando, não sei aonde mas... Ae! Os guerreiros de Jade e Alabarda ali Desculpa! Os guerreiros de Jade e Alabarda ali Os guerreiros de Jade e Alabarda ali Desculpa! Estão pegando o último ponto agora A batalha foi legal Tem que admitir Foi bem igualada aqui as forças Realmente treta Foi legal Muito bom Bem divertido Só por questão de 1, pegar o último ponto aqui Falar que eu peguei todos A gente ia ganhar pelos pontos Mesmo que não fosse por baixas E... Quase lá Mais um Mais um Mais um Tei Tei Agora é esse aqui Tá aqui Deixa-me ver Aqui eu vou pegar Aqui eu vou pegar Aqui eu vou pegar E vou voltar pra nossa terrinha aqui E vou voltar pra nossa terrinha aqui Vem, vem, vem Vem, vem, vem É, o Calfrango morreu em batalha É, o Calfrango morreu em batalha Ele morreu enquanto esperava Lançar o mapa combinado Pra jogar com o Império Aqui eu vou buffar Objetos e Crias Que eu vou buffar nesse exército Pra ter alguns deles Já que eu não consigo pegar Queiro do Caos Queiro do Caos Fade Weaver Queiro do Caos Queiro do Caos Aqui é disponível Só salteador Só salteador Ah não, olha isso aqui Uma esfera Uma esfera, posso pegar Saigor Eu não sou supremo... Você vai... Pronto... Vem... Tira uma dúvida minha... Se você recrutar uma unidade de entreposto, consiga com a unidade de qualquer facção? Sim, contanto que ela seja seu aliado defensivo militar... Se você tiver uma entreposto, consiga com a unidade de qualquer facção... Se você pode recrutar as unidades deles... Era pra deixar recrutar qualquer unidade da facção que ela consiga recrutar naquela região... Sem restrições, mas eu acho que tem uma coisa... Que tá segurando isso no jogo, velho... Porque, por exemplo, eu não consigo recrutar Guerreiros do Caos de jeito nenhum... Eu tenho três aliados do Caos e nenhum deles me dá Guerreiros do Caos... Não, se fosse por isso, Matheus... De ser a unidade de DLC... Eu não conseguiria recrutar Cygor também, né? E apareceu ali... Agraça traz o uso de cârfiro! Ah, essa daí a gente pode pegar, é lindo... Sem problemas... Ah, essa daí pode pegar, é lindo... Sem problemas... Brassar o Cângulo... Mulher, nunca vento! Um pouquinho tão feliz, mas a gente vai me despejar. Doce é mais feliz que a Carol tem abençoada... Um pouquinho tão feliz... Um pouquinho tão feliz. Não faz sentido, é o que eu estou falando. Ah, o legal disso é que você pode fazer a combinação que você quiser, Elfo. Essa que é uma parada legal dos entrepostos. Você está jogando de Império, faz um exército com anões junto com Elfo, destaca tudo. A seu bem é o prazer. É quase como se você estivesse na batalha customizada, só que você está usando exército na campanha, o que é bem mais legal. Um grande curso. McChicken. Você pode me tocar apenas em sonhos. Sim, os aliados fazem a mesma coisa. Vou botar duas batalhas para fechar a fenda. Espera, entra aqui. Seja, seja fora! Arrach! Hahahaha! Hahahaha! Flickering fire, frizzling fiends! Um boon do Master! Pode colocar essa daqui... Odeia normal... Se bem que, coloca essa espada aqui com espada de fogo... Coloca também... Espada Corrupção e odeia Nurgle... Espada de fogo e chama Ardente... A cor do rosto foi um desespero. É o sucesso! É o sucesso! É o sucesso! É o sucesso! Mas demora 4 turnos Não é como se eu fosse pra lugar nenhum mesmo É bom que a gente pega na mão do Kairos Pra ele chegar aqui Aí pega por uns horrores rosas, sei lá Nossa, o Scarbrand é o que está mais perto de querer ser meu vassal Então tá né Squeak, Moth Squeak Transferir povoado O que podemos fazer aqui agora? Acho que não dá pra passar pros ogros do Grizzles que estão em guerra com o Zalming Se eu passar na cidade bem afastada por alguma facção do Kaos Isso aqui é capital? Eu não lembro se é capital Deixa eu ver se... Zanshi 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 é capital Zanshi passa pros Tong Tem a construção lá de Campeões Pirandas, Guerreiros do Kaos Guerreiros do Kaos e Guerreiros do Kaos de armas grandes Salve Zangui o Hagzin Dá uma parada ou ainda joga? De vez em quando não estou jogando, hoje de tarde eu estava Estava lupando os personagens para fazer umas missõezinhas Encontro Estava óptimo Estava voluntário Osman vocês viram Ok... A Total War está bonitão, só precisamos de uma ave combinada agora Para o jogo ter todo o seu esplendor Lado esquerdo de Katai eu estou passando por esses terríveis U Lado direito eu estou passando por o Tongue Vamos ver o que eles conseguem fazer O Miawing bateu em 2 stack dos Curve E aí E aí Surpreendentemente as guarnições estão aguentando os exércitos da Fenda Prontest... 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 Você pode colocar a Imortalidade Que eu achei que você já tinha Ah! Power para mim! Então, facção de Kazak A sua vida é sua Se você acertar isso Nós podemos viver bem Tá aí... Preço montanha Já que você não sabe cuidar dela Surpreendem-os! Legiões do Carlos Estão querendo começar a ser meu amigo Para variar, como qualquer campanha eu só estou enviando os Ugros Que é essa minha vida Que é essa minha vida Que é posto aonde eu tenho que fazer Deve ser no... Esses caras aqui Não faz aí, vai só para o jogo parar de falar que tem posto no nível Zanshi, tá falando que tem Outpost ali também Vamos fazer Outpost ali também Outpost ali também Outpost para todo mundo Próximo turno eu vou ter Cygors Cygors, Minotauros e... Vistgors Só porque eu estou rico no momento Tchau Vamos lá. Tem uma caravana na muralha ali, não sei pra onde que está indo. Saquei Xingpo. Hum, está bem longe. O tempo abriu. Os tempos estão perdidos. Eu existo no futuro. Isso foi inevitável. Inevitável. Vamos descer aqui. Nossa aliada está realmente... petrificada aqui. O cara não consegue reagir ao que está acontecendo na volta dele. Congelou totalmente. O cara não consegue reagir ao que está acontecendo na frente. Minha Ilha de Warf. O que está acontecendo aqui? Nada de novo aqui. Nada acontece feijoada. Melhoria de entreposto. Ah, eu liberei os homisférios. Minha Ilha de Warf. Minha Ilha de Warf. Minha Ilha de Warf. Hum... Esse exército atingiu o limite de unidades aliadas. Isso é imbecil. Ele não gasta nada de lealdade para recrutar um... Um Cygore, velho? Caraca, uma esfera tem a outpost mais quebrada do mundo então. Como assim não gasta nada, velho? Eu só posso ter um. Tipo, você não gasta nada para recrutar, mas você tem um limite como se você estivesse jogando de uma esfera. Esse é meio confuso. Não, vou mentir. É bem esse ter ganho. Caraca, um grande jogo. Mas, enfim, né? Minha will não descreve. Sarsakas vence. Boa que é duas unidades bem fortes, que não gasta nada para trás. Espera aí, já volto. E aí? 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 o momento que o turno acabou. Obrigado, Máquina, muito legal. O tomo choroso. Nos recantos escuros do Ateneu perdido há um grimório milenar e resistente. Na capa há uma face agonizante que não para de chorar sangue fresco. Infelizmente as páginas antigas se desfazem com seu toque. Esse tomo primordial pode produzir apenas um feitiço antes de se desintegrar. Ahn, chance de contra-cará que tem de magia. Melhor. Foco glorificado de congeração. Os tomos mortais chamam de magia, mas a própria verdade é uma só. Essa grande energia é a própria transformação em forma a Eldrug, que Tzint decide quem tem acesso a ela. Maravilha. E agora? Capacidade de recrutamento local, revelar névoa. A chave chamam da transformação. É uma boa, mas deixa eu ver o que mais tem pra cá. Tempestade de fogo, vamos pegar isso. Tempestade... Parece que isso chora por isso..... Ó ur you kinseng... Vou pegar Nangal ali no próximo turno Passar para o amiguinho que eu estou passando todas as cidades aqui E até aqui que está de boa Pode pegar um horror azul aí para preencher espaço quanto isso Domingo! Para ser honesto, eu gostaria de estar caindo, mas você tem o meu favor O que é isso? Ok É só passar o turno aí E aí E aí E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí Tune to us. O que é o Taylor Zoo, né? Acho que vai passar para eles, deixa eu ver. Nossa, minha renda caiu pouco, né? Será que não tem um marco aqui? Vou só pra catar aí. Carvalho dos templos de destino. Bem-vindo. A casa é uma doutora das mãos de aqueles que você representa muito bem. Por que não? Por que não? Pessoal da Mágica. Não tem uma doutora das mãos de destino. 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 Exército está pronto. Exército está pronto. Antes da gente pegar na mão do Cairo, a gente podia levar ele para um retest drive, né? Eu vou devastar a cidade de ouro aqui. Ou eu posso pegar e passar para alguém também. A nossa cidade é entusiasmada. A cidade de Kulan. Para quem eu consigo passar isso? North, para ser honesto, eu gostaria de ser... Você dá pra você não dar. Se você acertar isso, nós podemos fazer um pacto que vai ver todos satisfeitos. Queridos! Quanto que eu ganhei de ouro aqui? 15% de renda na província. Não é muito. Olhe para mim. Para você pegar aquela cidade do Shugengen. E aí eu consigo passar por uma esfera. Mesmo sem eles estar construindo nada, é melhor do que ficar comigo. Porque aquela região não presta para mim. Imortalidade para você, evidente. Cabeça flamejante. Eternals. Pode até demorar isso aqui. Aqui para demorar level 3. Faz a construção dos horrores. Melhor esquema de ganhar dinheiro. E é isso aí. 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 Bem... É isso aí. Meu poder, nacha em grande, nos templos faz claro. É isso aí e se viu? Faleza demoníaco, galera esta fora de controle Eu estou exaltado! Seja-me! Seja-me! Vou chegar livre ai, sem ninguém para atrapalhar ele, abraço! Tá amiguinhe, você descobriu que ia te atacar e não sei como Caraca, não correu muito ainda Pegue-os, rompe-os! Prontos para lutar! Discardem suas vidas! Estrada Imperial não é para fazer nada, aqui pode melhorar a condição dos horrores. Aí é foda, mas eu estou bem longe. Vamos lá, né? Só faltou vocês fazer exército na minha esfera, de verdade. Será que você deu uma ajuda financeira para vocês, já que vocês não estão ganhando nada de dinheiro para se construir alguma coisa? Ixi, espera aí! Agora vai, hein! Boa! Finalmente, velho! Vou até lutar agora, fiquei com ordem desse cara aqui, velho! Agora virou pessoal! Eles estão pensando em fugir, parece! Obviamente que eu não quero deixar! Lutar agora! Sim, eu vou dizer, não é? Vamos lá que o fioé! Lutar agora! Lutar agora! Lutar agora! Esse cavalo! Lutar agora! Lutar agora! Lutar agora! Lutar agora! Que blasfêmia contra o Great Sorcerer! Não vá fora deles! Que blasfêmia contra o Great Sorcerer! Não vá fora deles! Agora que eu não fechei o caminho, vocês querem correr para a saída, né? Quando eu fecho, vocês nunca correm para lá! Não vá fora deles! Impossível é esperto! Não vá fora deles! Vexe! Vexe, Vorpal! Vexe! 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 Evet! Vexe! 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 Aí você viu! Você está aqui no struggle! É momento! É antes! Vexe! 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 Abre os fogos de feio! Abre os fogos de feio! Legenda por Sônia Ruberti